Olá, estou gravando esse vídeo como um apelo a todas as mães e a todas as famílias brasileiras. Esse apelo que eu peço a vocês que me ajudem a proteger os meus filhos contra o Tribunal de Menores da Itália. O meu nome artístico é Luana Belli, eu sou cantora brasileira, apresentadora de TV aqui na Itália, vivo na Itália há 14 anos, sou residente, sou mãe de três filhos, dois são menores e italianos. E eu vivo esse pesadelo desde o nascimento do meu terceiro filho, que quando ele nasceu eu tive um probleminha, que eu chorei na maternidade e essa assistente social entrou na minha vida dizendo que eu tive depressão pós-parto, sendo que não é verdade isso. Eles sempre quiseram me obrigar a fazer tratamento psicológico, eu nunca precisei de nada. Após o nascimento do meu filho eu voltei a trabalhar, todo mundo que me conhece sabe a minha história todinha. Infelizmente não é a primeira vez que eu gravo um vídeo desse e eu tenho gratidão a vocês, porque se meus filhos estão em casa é por causa que eu fiz um vídeo anteriormente no passado e eles me deixaram ficar com meus filhos, porque viram que todo mundo estava vendo, que todo mundo estava junto comigo. Então eu peço a vocês, me ajudem, compartilhem esse vídeo, que quanto mais gente souber, quanto mais gente me apoiar, eles vão pensar duas ou três vezes em fazer algum mal contra a minha família, e destruir minha família. Eu vivo na Itália com minha mãe e com meus três filhos. O pai do meu filho é fazendeiro e ele não está contra mim, ele está tentando me apoiar, só que eu acabei de chegar do Brasil há dois dias e fui comunicada até por ele mesmo, que ele foi chamado lá enquanto eu estava no Brasil, que eu e ele não temos mais a guarda das crianças, que a guarda das crianças é da assistente social e que ela está decidindo se as crianças ficam comigo ou não. E isso, gente, não é justo. Olha, eu não posso nem me comover nesse vídeo, porque o choro aqui na Itália, ele é visto como fraqueza ou como uma desestabilidade emocional, como a pessoa não estava emocionalmente. Então eu não posso chorar, eu tenho que me manter firme aqui dizendo isso para vocês, porque se eles verem eu chorando em algum vídeo, eles vão contra mim. Então, por favor, me ajudem compartilhando esse vídeo. Eu estive no Brasil tratando da minha saúde, que eu tenho uma anemia profunda e eu precisava trocar também as próteses do meu seio, que no Brasil todo mundo sabe que é muito mais barato, então eu fui mesmo no Brasil para fazer isso. Só que minha mãe ficou com as crianças, não faltaram nenhum dia de aula, tudo é sempre reguladinho. Então, eu tenho todas as provas, eu tenho tudo que eu não tenho nenhum tipo de problema. Eles me obrigam a fazer tratamento psicológico, como essa semana mesmo, sou obrigada a ir pelo tribunal, sou obrigada a seguir tudo aquilo que eles fazem e eles comandam tudo. Infelizmente, o tribunal de menores já tem históricos aqui na Itália como horrores da cidade de Bibiano, que vocês podem pesquisar para saber que eles, essa marca de assistente social, tribunal de menores, psiquiatra, psicólogo e casa família, eles se unem para destruir as famílias. E isso é inaceitável, porque em vez deles ajudarem as famílias, eles pegam as famílias de dificuldade, tiram as crianças deles para adotar, vendendo essas crianças para outras famílias que querem adotar. E também para casa família, porque quando mantém uma criança num alfanato, casa família deles, o dinheiro do governo, vão tudo para eles, então é um giro de afário, um giro de dinheiro. Infelizmente, essa máfia, mas eu tenho fé que junto com vocês, vocês vão me ajudar a proteger a minha família e a dar voz também a outras famílias que têm medo de se pronunciar, que têm medo de enfrentar. Eu não tenho medo de enfrentar. Eu enfrento qualquer coisa dentro da lei para poder proteger meus filhos. Eu não saio do país, como muita gente já disse, vai embora para o Brasil, porque a Itália não tem problema algum. Tudo que eu devo, eu devo à Itália. Eu amo a Itália como eu amo o Brasil. Aqui é minha casa, como minha casa também é o Brasil. Eu não fiz nenhum tipo de crime, então eu não tenho que sair daqui correndo. Eu não tenho que fugir. É simplesmente essa máfia é deixar as pessoas em paz. Me deixar em paz, deixar meus filhos em paz. porque eu sei muito bem separar as coisas. A Itália é um país maravilhoso. O problema é dessa situação, é dessa máfia que tem que acabar. Então, eu tenho muita fé que junto com vocês eu vou conseguir mostrar para eles que eu não estou sozinha, que eu tenho a união e que eu tenho o meu país, que eu tenho o meu Brasil junto comigo e que meus filhos têm direito de ser brasileiros porque meus filhos não podem ir no Brasil porque eles são proibidos de sair do país porque eles têm medo que eu fuja com as crianças. Mas eu não tenho essa intenção de fugir para lugar nenhum porque eu não sou criminal para fugir. Então, eu agradeço a vocês. Eu vou deixar esse vídeo em todas as redes sociais e eu espero que o próximo vídeo seja de vitórias, que seja para dizer que eles me deixaram em paz. Então, desde já, eu agradeço a vocês a primeira vez, a primeira etapa do tribunal que eu passei graças a vocês e agora eu peço a proteção de vocês. Então, por favor, compartilhem esse vídeo e me ajudem. Me ajudem, por favor. Por favor.